Você sabia que a DCL tem uma linha completa de Bluetooth Speakers que tem qualidade de áudio, conectividade, durabilidade e muito mais? Vamos conhecê-los? Chegou a hora de falar do BS30B Esse equipamento tem conexão Bluetooth e conexão auxiliar in Você pode conectar diversos equipamentos que transmitem áudio através do Bluetooth ou então conectar equipamentos através do cabo P2 e ouvir com uma qualidade de som impressionante Uma vez conectado o seu smartphone ao BS30B você pode atender suas ligações pelo sistema de viva voz Isso mesmo, basta apertar um botão e você atende suas ligações com uma qualidade de áudio incrível O BS30B tem outra vantagem Ele é totalmente à prova d'água Então você tem um equipamento que pode estar com você na piscina na praia, pode estar chovendo e a sua festa não para E quando eu falo que sua festa não para o BS30B tem uma bateria interna com 10 horas de duração São 10 horas de música sem intervalo Vamos falar agora de dois recursos muito especiais no BS30B Primeiro, aumente o grave da sua festa com a função Extra Bass E segundo, se uma máquina dessa traz toda essa qualidade imagina só o que duas podem fazer Sincronizando dois BS30B você tem o dobro da potência na sua festa Além de toda essa qualidade de áudio, olha só o design desse equipamento Ele vem totalmente emborrachado trazendo assim muito mais resistência e durabilidade Esse foi o BS30B da TCL Mais informações no nosso canal Fábrica de Conhecimento Sempre TCL Ou então no nosso site SempreTCL.com.br Obrigado pessoal, até a próxima!